Três motivos para você não ouvir as pregações da Vitória Souza. Número 1, ela não prega a Bíblia, e sim analogias egocêntricas. Que tal representar os desafios do seu sucesso através de um iPhone? Tudo bem, parece legal as analogias, mas enfim, depois disso, sobra o quê? Falsas promessas e ilusões. Número 2, ela usa a teologia coaching. Usar métodos secundários é uma forma do coaching alcançar um máximo de pessoas. Ela usa simbologias que, para muitos, parece até fazer sentido, mas no final se torna apenas uma ilustração superficial que não gera arrependimento e mudança de vida. Número 3, ela prega dessa maneira de propósito. Muitas pessoas já alertaram a ela sobre esse método estranho de pregar. Mas sua obsessão em manter uma teologia egocêntrica é muito mais importante do que pregar o Cristo crucificado. Isso traz sucesso, não é mesmo?